A Cris passa agora, a dama vai apresentar Ela dança a noite inteira, sem se cansar Segunda, sexta, falada, até nos feriados, tu sabe parceiro A décima, terceira, letra do seu alfabeto Ela pede pra bota na boca, a garota te deixa louca Balança, combina em fala, leva-se ativa na vibração Se fosse doce, Juliette dá coisa e salta a pala na cara A dama não para não Aí qual foi quem que vai me encarar? Eu quero ver quem se prontifica Bota a pressão Não se prepara, a dama vai jogar Quem aguentar pode chegar, não tabuleira é lá quem manda Dama da quebrada, onde passa é respeitada Bota a pressão ela dá Bota a pressão ela dá Dama da quebrada, pode chamar que ela é brava Não pedi se o veste é só Raja da 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 ó Vai disparando sem dó Dama da quebrada Raja da raja da raja da raja da ó Vai disparando sem dó Dama da quebrada Não sobe dança ela tá dando tudo sem vindo sem promover Quem nunca ouviu falar pátria fica assim Ainda vai ver É serenha do nordeste do Sabele, é dama do tabuleiro A décima terceira letra do seu alfabeto Ela pede pra eu botar na boca, a garota te deixa louca A bala cê domina e fala, leva sativa na vibração Se fosse doce, o Juliette dá coisa e soca a bala na cara A bala dela não para não Aí qual foi quem que vai me encarar? Eu quero ver quem se prontifica Pois se prepara, a dama vai jogar Quem aguentar pode chegar, não dá boeira, ela tem onda Camada quebrada, onde passa é respeitada Bota a pressão, vai lá dar, rajada, rajada Dama da quebrada, pode chamar que ela é brava No beat silvestre é só, rajada, rajada Rajada, rajada aí, rajada, rajada Vai disparando o senhor, dama da quebrada Rajada, rajada aí, rajada, rajada Vai disparando o senhor, dama da quebrada Ela é a dama da quebrada Ela é a dama da quebrada Dama da quebrada